Mas os guinhos se apresentam pra ficar bonito Aí ó, olha como manda segurinho Ele quer ser vendido Não pode agarrar o preço pra passar na toleira Olha a foto Toca, foto tá Aí que é foto É que o guinho se repressa com a foto Mas é que por isso, as vezes o cara demora pra achar a posição Mas se ele parar uma vez, se o atrapa tá bom, tá bom Atar ali, não importa Aí ó